Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto, até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo Na escuridão, Sua presença me conforta Eu sei que és meu Pai, que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu cantarei da bondade de Deus A bondade me seguirá A bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá A bondade me seguirá A bondade me seguirá Tão bom Com todo o faleco que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus